Das profundezas do inferno, ele surgiu, despertando o medo e o pavor. Misticismo, terror, magia negra, travando uma batalha entre o bem e o mal. Headhunter, um espírito em busca de vingança. Headhunter, ele fez da morte sua fonte de prazer. Headhunter, nem mesmo você estará a salvo desta terrível maldição. Liberte-se enquanto a teve. Headhunter, o caçador de cabeças. O mal agora está vivo.